Um time de craques não estaria completo sem você. Abra sua conta digital gratuita no Banco BS2 e ajude o Flamengo a ser cada vez mais forte. Fala, nação! Hoje começa um novo quadro aqui na Flá TV chamado Jogo Rápido. E para começar nós estamos aqui com o nosso artilheiro Gabigol. É o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e a bate-volta, coisa rápida, beleza? Vamos tentar. Vamos lá. Head trick ou gol no último minuto? Gol no último minuto. Gol mais bonito até agora no Brasileirão? Ai meu Deus, o último agora contra o Vasco. Qual o seu cantor preferido? É... Matuê. Música que mais escuta no momento? Fazer acústica 7. Pode dar uma palinha? Não, é muito grande. Cachorro ou gato? Cachorro. Qual o seu maior desejo? Ah, eu vou jogar para todo mundo. Qual o seu prato preferido? Arroz, feijão, carne, ouve e salada. Para quem do elenco foi a sua última mensagem do WhatsApp? Rascaeta. Pode falar o que foi? Ele pediu carolão para mim. Ah! Praia ou montanha? Praia. O apelido mais esquisito que você já teve? Não sei, não sei. Não lembra? Não tenho tantos apelidos assim. Funk ou pagode? Difícil. Difícil, hein? Funk. Um artista que queria ser? Um artista e o Smith. Quem tem o cabelo mais estiloso do time? Rodinei. Quem é o mais resenha do elenco? Rodinei. Flamengo é? Ah, uma religião. Acho que tudo. Que superpoder você queria ter? Eu queria ser o Homem-Aranha. Qual sua rede social preferida? Instagram. Que craque do passado você gostaria de ser? Pelé. Gíria preferida do Adriano Imperador? Nossa, essa. Todas, 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 todas. Disciplina preferida na época da escola? História. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. E o que você diria para o Cristiano Ronaldo quando encontrá-lo? Pô, eu queria encontrar ele, nunca encontrei ele. Mas o que você sabe? Daria parabéns, eu acho, por tudo que ele tem feito e tudo que ele conquistou. Essa, na verdade, é a que todo mundo quer saber. A série que você está assistindo no momento. Estava vendo algumas, mas estava vendo Os Dez Mandamentos. Ah, legal. Era uma novela, só que aí colocaram no Netflix e estava vendo. Qual a sua cor preferida? Preto. A Nação Rubra Negra é? Muito louca. Tem algum medo? Pô, medo eu tenho... Não diria medo, mas tenho medo um pouco de altura. Mas, tipo assim, vou em prédios assim e tal, mas, tipo, montanha-russa assim, não é comigo não. Um lugar preferido? Minha casa. Uma coisa para fazer na folga? Dormir. Boa. Muito, muito. Superdição antes de entrar em campo? Eu sempre oro e sempre entro por último no campo, mas não é superstição assim, mas, igual assim, só no horário eu não consigo jogar. Essa é muito boa. Para que situação do mundo ou da sua vida você pediria o VAR? Nossa. Ah, eu não acho que eu sou contra o Penharol. Muito bom. A partida mais inesquecível que você já jogou? Acho que a final das Olimpíadas, mas essa do MLE que também agora foi muito boa, assim, foi inesquecível. A coisa mais importante da sua vida? Minha família. Tatuagem mais marcante? Acho que a das costas. Por quê? Ah, eu acho que porque ele me define um pouquinho, assim, porque vim da favela, então eu tenho uma favela, tenho eu agradecendo a Deus, porque, sem Deus, eu não conseguiria nada. E meus pais, perto de mim. Uma história engraçada que já passou na vida? Uma história engraçada, pode ser que quando eu cheguei na Itália e eu cheguei para entrar na van e eles falavam muito para mim, tchau, tchau. E tchau em italiano é, foi. E aí eles falaram tchau para mim, eu não entrava na van, eu falava tchau. Eu falei, mas eu entro, eu não entro, para ir embora. E aí foi engraçado. O que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Tô chegando no aniversário, hein? Que dia? Dia 30 agora. Junto comigo. É? Olha! Então, tamo junto. Tamo junto. É... caraca. Pô, eu não gosto de fazer festa no meu aniversário. Ah, eu adoro. Desde pequenininha, eu não gosto. É... Putz, mano, não sei. Sei lá, ver minha família junto, eu acho que seria uma coisa boa, até porque a gente sempre viaja. Então, eu acho que esse aniversário eu não vou conseguir passar em casa, então vai ser bem legal. Libertadores para você é? Obsessão. E quem você escolheria para ser o próximo entrevistado aqui do Jogo Rápido? Vou ter que ser o cara engraçado. Pô, Rodinei, né, mano? Tem que ser o Rodinei, porque aí você sorriu muito. Agora eu vou pedir para você criar uma pergunta para ele, para a gente perguntar para ele. Bem a cara dele. Qual o pior estilo que ele já veio treinar? Porque eu vou pôr umas roupas muito feias, então deve ter bastante por isso que eu vou falar para a gente. Eu só esqueci, porque você perguntou do gol mais bonito, mas foi contra o Botafogo. Ah, é que são muitos. Não tinha lembrado disso. É muito difícil. Esse do Vasco também foi bem bonito, que está com uma dificuldade boa, mas contra o Vasco, contra o Botafogo, que foi mais bonito. Então é isso. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.